Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. E galera, só estamos aqui com mais um vídeo de React. Hoje vai ser o React e voltamos aqui com o React aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da volta dos Reacts. Hoje vamos ver as de mais um Rap, né? Que é o Rap mais um Rap aí. Que é o Rap do... do Rap do Pernalonga e Pica-Pau. Rap dos Lunáticos, Pernalonga e Pica-Pau. É, que são uns clássicos aí da infância. Então, que é o Pica-Pau assim ó. É aquele Pica... eu gosto do Pica-Pau e do Pernalonga. Então vamos logo. Mas antes, já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra sempre receberem todas as notificações. Então, olha logo pro React. Já começou. Ah, vai. Ó. Pica-Pau. Pica-Pau. É. Ô, Leôncio. Pica-Pau. Pica-Pau. Meu Deus. Sim, eu odeio. Eu odeio essa versão do Pica-Pau, mano. Essa versão do Pica-Pau, Beirut, é irritante demais, mano. O pé de pano. O pé de pano, mano. Pica-Pau. Sim, todo mundo ama. Ou nem todo mundo. O pé de pano. O neném não é neném. Pica pau. Pica pau. Isso aí. Fanáticos, mináticos. Vamos ver. Transparence de LV é Combásticos, sarcáticos, mináticos. Vocês não conhecem bem. Eles vêm. Vem assim. Acho que vai ser o penha longa agora, o penha longa. Aí, ó. Que que é, velhinho? Caraca. 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 Oh, rap. Nossa, rap, tá muito bom, hein? Caraca. 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 Olha o quarto, hein? Ó, Serino, Neofrazino, já tiveram muito lá, cala que eles tiveram mesmo, hein? Que que é a velha minha? Fanáticos, 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 você pode ser o que quiser, onde eles vier, bombásticos, sacásticos, fanáticos, 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 fanáticos. Caraca, rap incrível, mano, é do papilus da batata. Rap incrível, mano. Caraca, rap incrível. Mano, que rap incrível, mano. Meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Dê seu like, pê se falou. Tchau. Tchau.